É domingo, gente, vou ali fazer uma cenoura, vou cortar ela, ficar ela bem cortadinha e fazer uma salada de cenoura da derraba, viu, gente? Olha o meu cardápio aqui, ó, vamos fazer uma saladinha de cenoura, gente, vamos? Vamos pra cozinhar? Eu cortei ela fora, ó, cortei ela assim, ó, foi pra cozinhar, vou fazer uma salada deliciosa, salada crua, pode ser crua, você pode ralar ela, fazer ela crua, ou então você cozinhar ela, muita gente gosta cozida, né? Eu já gosto dela, é crua. Vamos lá, gente, picar a cenoura, vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que eu gosto de picar cenoura, né? Eu já gosto dela, a salada é muito boa, a salada de cenoura, baterraba, Bom demais Você foi lá testar, hein? Fala pra cozinhar, né, gente? Fala pra cozinhar nessa cenoura. E aí, pessoal, deixe seus comentários, Deus abençoe vocês aí, curtindo meus vídeos, é um vídeo simples, mas é com amor, com carinho, curte meus vídeos e Deus abençoe vocês. Fala pra cozinhar, né? Fala pra cozinhar, né? Fala pra cozinhar, né? Fala pra cozinhar, né?